O que é facilidade? No Paraíba tem. Ofertas em até 10x sem juros. Guarda-roupa para a placa e 10 portas e 4 gavetas em 10x de R$ 129,90 sem juros. Guarda-roupa para a placa e 4 portas, 4 gavetas e espelho em 10x de R$ 139,90 sem juros. Colchão Box Onix em 10x de R$ 59,90 sem juros. Colchão Box Onix Mola em 10x de R$ 89,90 sem juros. Colchão Box Onix.